Nesse vídeo aqui eu vou te explicar em 5 minutinhos como você colocar uma grana, uma bolada no seu bolso de graça, sem advogado, exercendo cidadania. E você tem poucos dias para fazer isso. Estamos falando aqui da revisão do FGTS. O STF acabou de pautar a revisão do FGTS, a DI5090, para o dia 20 de abril de 2023. E aí eu quero que você entenda, faça essa reflexão aqui comigo, eu estou te dando informação qualificada. O STF, já em outros três julgamentos, declarou que a taxa TR é inconstitucional como índice de correção. Falou, olha, a taxa TR é inconstitucional como índice de correção da caderneta de poupança. É inconstitucional como índice de correção das condenações da Fazenda Nacional. E é inconstitucional, isso tem um ano, menos de um ano. O STF disse que a taxa TR é inconstitucional como índice de correção das condenações trabalhistas. E o que você acha que ele vai falar sobre a taxa TR como índice de correção do FGTS? E aí, eu quero que você reflita o seguinte, são 40 milhões de trabalhadores que têm direito à revisão do FGTS. Só que tem um porém. Em 2019, o STF disse o seguinte, olha só, um município, uma pessoa trabalhava num município de carteira assinada. E ele foi mandado embora. Depois que ele foi mandado embora, ele foi sacar o fundo de garantia dele e percebeu que o município, a prefeitura, não estava depositando fundo de garantia. Ele entrou com uma ação trabalhista falando, Justiça, condena a prefeitura aí a me pagar meus últimos 18 anos de fundo de garantia que eles não depositaram. E o fundamento dele foi o seguinte, olha, a prescrição para fundo de garantia são 3 anos, 30 anos. Eu posso cobrar meus últimos 30 anos de fundo de garantia. O que é que aconteceu? Ele perdeu em primeira instância, perdeu em parte, porque a primeira instância falou, olha, você só vai receber os últimos 5 anos. Ele recorreu, isso chegou até o STF. Sabe o que o STF disse em 13 de novembro de 2019? Falou, olha isso, falou o seguinte, olha, o FGTS, a cobrança de depósitos do FGTS, você só pode receber os últimos 5 anos. Se a empresa não depositou, vamos supor, você está há 20 anos em uma empresa, saiu da empresa, foi sacar seu fundo de garantia e percebeu que só tinha 2 anos. Você só vai poder receber, cobrar na justiça os últimos 5. Pegou a visão? O que é que você acha que, olha, isso foi em 13 de novembro de 2019. Como é que você acha que o STF vai julgar a prescrição da revisão do FGTS? São situações diferentes. Uma é o trabalhador cobrando os depósitos. E agora a revisão do FGTS é o trabalhador cobrando, pedindo para a Caixa Econômica Federal corrigir, fazer a correção monetária do fundo de garantia dele ou dela pelo IPCA ou INPC e não pela taxa TR, como aconteceu nos 3 casos que eu te passei. E aí, já finalizando aqui, você está percebendo o quão é importante você entrar com a sua revisão do FGTS antes do dia 20 de abril de 2023? Porque o STF vai julgar, ele vai modular a decisão colocando essa questão, olha, você que entrou com o seu processo antes desse julgamento, você pode pedir de 99 até hoje. Você que não entrou com o seu processo, você só vai receber os últimos 5 anos. Foi assim que o STF julgou naquela decisão de 2019. Falou, olha, quem entrou cobrando depósitos do FGTS aos empregadores do dia 13 de novembro de 2019 para trás, vão poder cobrar os últimos 30. Agora, quem entrar do dia 14 de novembro para frente, só pode cobrar a empresa dos últimos 5. Se eu só posso cobrar o depósito da empresa dos últimos 5, o que você acha que o STF vai falar com relação à correção monetária da própria Caixa Econômica Federal? É a mesma relação jurídica, gente. Preste atenção, eu estou te dando o caminho, são mais de duas décadas, já estou indo para três décadas nesse mundo jurídico. E aí, muitos estão falando, Giovanni, como é que eu posso fazer isso pela internet? Quanto é? Olha só, muitas pessoas começaram a aparecer agora e anúncios vão publicar no seu computador, no seu celular, falando para você, faça comigo a revisão, eu te dou a revisão, compre o meu kit de revisão. Só que aqui nesse canal, se você olhar aí no canal, no primeiro comentário fixado, você tem todo o passo a passo de graça. De graça. Seguindo esse passo a passo aí, você consegue em 5 minutinhos fazer a sua revisão do FGTS. Giovanni, meu esposo faleceu, eu posso fazer a revisão do FGTS para receber por ele? Sim. Giovanni, eu já me aposentei, eu posso entrar com a revisão do FGTS para cobrar o meu FGTS de 99 até onde eu me aposentei? Sim. Giovanni, eu já saí do trabalho, eu trabalhei de 99 a 2005, depois trabalhei de 2020 a 2022 e agora estou desempregado. Eu posso entrar com a revisão do FGTS para cobrar esses anos intercalados que eu trabalhei de carteira assinada? Sim. Giovanni, quanto custa isso? De graça, gente. Just postulando no primeiro comentário fixado. E olha, guarda esse vídeo aqui porque vai ter muita gente chorando depois do dia 20 de abril. E se você, além de cidadão, é generoso, compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Vamos ajudar esses 40 milhões de brasileiros a botarem o dinheiro que é seu no seu bolso. Tá legal? Obrigado pela companhia, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.